Vamos lá, dar um tempinho para ver se conectamos ali. Estamos no ar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todes. Muito bom ter vocês aqui conosco nessa noite. Para falar um pouco sobre o nosso projeto, o curta-metragem intitulado Curta-metragem Temporário, só Temporário, na verdade. Curta-metragem aí vem com bônus. E fico muito contente pelos feedbacks de todos vocês aí no chat. Vale, antes de tudo, iniciar essa atividade deixando claro que este projeto é possível por meio de recursos da Lei Federal Aldir Blanc, e que, portanto, conta com o apoio não só da Secretaria de Cultura de Hortolândia, que nos cedeu o espaço nesse canal para fazermos esse evento de estreia, seguido do bate-papo ao vivo, assim como a Secretaria de Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo e o Governo Federal. Então, sem mais delongas, gostaria agora de me apresentar. Sou Rafael Giraudelli, proponente, roteirista e diretor desse projeto. Basicamente, como vocês puderam presenciar, é um curta-metragem de ficção científica, gravado integralmente em Hortolândia, e que busca, em grande medida, explorar um pouco dessas angústias do isolamento social em tempos de pandemia numa chave poética, aberta às diferentes fabulações, questionamentos vários aí, que acabam atravessando cada um de nós de diferentes maneiras, simbolizados pela figura dessa nossa protagonista, a cronauta, né? Então, quero que, em grande medida, esse bate-papo seja bastante livre, descontraído, que vocês, enfim, do público que estão acompanhando a gente agora, possam fazer suas perguntas pelo chat, eventualmente, né? Só que antes, eu gostaria de abrir um pequeno espaço para cada um das pessoas aqui que fazem parte da equipe, técnica, da produção, do elenco, do curta, para que eles possam se apresentar, falar um pouquinho, muito brevemente, em suas respectivas carreiras aí, e explicarem, né, o que a função de cada um deles, né, desse projeto, consiste, né, em grande medida, para que daí, a partir disso, sirva como um pontapé inicial para a gente poder continuar essa conversa daí, em múltiplos termos, né? Então, para começar, né, eu não tenho uma ordem aqui específica, né, eu vou tentar seguir o que o, a janelinha, né, a barra lateral aí do nosso programa de reunião online nos oferece, né, então, para mim, o primeiro da lista aí é o nosso glorioso Daniel Rezende. Faça as honras, meu querido, possa, pode começar se apresentando aí para o pessoal. Vamos lá. Está me ouvindo? Está rolando o meu áudio? Está rolando. Bom, boa noite. Queria dizer que é um prazer gigantesco poder estar aqui essa noite, apesar de querer estar presencialmente, cada vez mais perto do presencial, mas é incrível poder realizar essa essa ação de forma online também e se aproximar de certa forma de tanta gente bacana. Eu sou o Daniel Rezende, eu trabalho com produção cultural em Campinas, eu sou um dos integrantes da Oxpox Produtora, acompanho aí meus colegas Dani Dias e Iglesias Severo, que o pessoal vai conhecer mais tarde, e nesse projeto eu trabalhei na etapa de produção executiva, que foi uma coisa muito interessante, assim, um projeto para mim relativamente novo, o audiovisual para mim é um universo mais ou menos novo, mas uma área impressionante, foi muito rico poder trocar com tantas pessoas legais que estão nesse elenco, que estão nessa equipe toda, com tanta gente boa, trabalhando empenhada, foi muito, foi um processo muito rico e muito satisfatório, assim, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, não vou me alongar porque somos em muitos, só reforçando que eu estou muito feliz de estar aqui e estar acompanhando isso com todo mundo hoje. Muitíssimo bem, bem legal, Dani. Agora, bom, estou seguindo aqui a ordem louca do nosso Jitsimit, então, o próximo seria o Mati Souza, Fale aí um pouco para nós de ti, meu querido. Oi, vocês estão me ouvindo? Então, boa noite, gente, primeiramente, parabéns, ficou muito lindo, eu assisti agora, não consegui amplificar esse papo, não pegar spoiler, mas eu sou o Matheus Mati, eu sou ator, designer, e eu acho que é isso, só que de Hortolândia, e é isso. Boa, Mati. Agora que eu reparei, né, que a ordem, né, das janelinhas que aparecem na barra lateral é diferente daquela que aparece na live de fato, né, então é capaz de haver um certo desencontro aí do que vocês, público, estão vendo com o que eu estou vendo aqui do meu lado, né, mas fiquem tranquilos que todos serão devidamente apresentados, porque, enfim, foi com a união, né, criativa, única, né, dessas pessoas incríveis que esse projeto pôde ser concretizado, né, então, a seguir, para mim, aqui aparece o Daniel Dias, manda ver, querido. Olá, olá, o som rolou, gente? Maravilha. Eu queria dizer também que eu estou muito feliz de estar aqui nessa realização, finalmente conseguimos terminar esse filme, foi algum tempo de trabalho, não só na locação, mas antes e depois também, muito feliz pelo convite do Rafael, para convidar a gente da Ocus Pocus para conseguir fazer esse parto juntos, né, dessa criança que é filho do Rafael, na verdade, mas ajudamos a fazer o parto. Eu sou o Daniel Dias, eu trabalho com áudio, iluminação, geralmente para eventos, e há seis anos tenho trabalhado bastante com áudio para televisão e alguma coisa de cinema. Sou também um dos sócios da Ocus Pocus, trabalho lá com uma parte mais de técnica, direção técnica. É isso, achei fantástico essa iniciativa do Rafael, o texto, desde a hora que ele apresentou para a gente, eu como fã de ficção científica, desde moleque, apresentou o roteiro que a gente viu do que se tratava, eu falei, poxa vida, quero brincar muito com o áudio disso. O Rafael deu bastante liberdade para a gente, eu consegui um ótimo parceiro que é o Gabriel Oliveira, do Paralelo Estúdio, que ajudou a gente bastante com o áudio direto, a gente combinou direitinho o que que ia fazer para na hora da montagem ficar mais fácil, pensando um pouquinho mais no que a gente sabia de estúdio de música, né, então eu tento tentar montar um quebra-cabeça para depois saber o que que vai fazer no final. E o Rafael também, nosso diretor, muito ligado em tudo, o tempo todo, ouvindo duas, três, quatro, cinco vezes, trazendo cada vez um pontinho novo que a gente não tinha prestado atenção, que a gente não tinha visto. Enfim, muito feliz, o resultado está muito bacana, eu estou feliz demais. Boa, Dani, obrigado aí pelas palavras de apoio, carinhosas, como sempre, sua participação, como a de todos aqui, foi excepcional, e agora, gostaria de passar a palavra para a queridíssima Gleice Severo, é a sua vez, minha cara. Bem, gente, boa noite a todos e a todas, queria começar agradecendo pelo convite, eu sou Gleice, fiz parte da produção, junto com os meninos, com o Daniel Dias e o Daniel Rezende, a gente, nós temos uma produtora chamada Ox Pocos, e participamos aí da produção desse corta-metreagem, foi muito prazeroso fazer, e gostaria de agradecer também e parabenizar toda a equipe pelo cuidado, todo mundo muito cuidadoso no set, no pós-produção, a galera muito afinada, eu sou do teatro, não sou muito do audiovisual, mas toda vez que eu trabalho com audiovisual eu fico encantada, porque é um trabalho muito minucioso, de muito carinho mesmo, de muito cuidado, preciso, preciso e muito criativo, né, é isso, em resumo é isso, só tenho a agradecer a todos e a todas, Rafa, os atores, Jana, Duque, arrasaram, né, o pessoal da equipe técnica, o Mati lá, sempre fazendo os cliques dele, super simpático, e é isso, gente, amei o resultado, amei trabalhar com vocês. A gratidão toda a nossa, Gleice, muito obrigado aí pelas palavras de apoio, e já que você mencionou o elenco, gostaria agora de convidar a ela, a maravilhosa cronauta Janaína Batista, apresente-se para o nosso público, no caso. Olá, boa noite a todos, todas, todes, dá para ouvir, né, acho que tá, dá para ouvir. Eu fiz a cronauta, e sempre quando eu vou me apresentar, eu gosto de falar que eu faço de tudo um pouco, né, porque essa galera meio do mundo artístico acaba fazendo de tudo um pouco, eu sou estudante de artes cênicas, mas eu trampo com produção cultural também, fiz alguns projetos aqui, que estão no canal da Secretaria de Cultura, para quem quiser ver o podcast, quem vem lá, o médio-metragem, já que estamos aqui, e foi muito legal trabalhar nesse projeto mesmo, que nem a Gleice falou, é muito empolgante trabalhar com cinema, assim, sabe, é outro lugar diferente do teatro, e é um lugar que eu gosto muito também, e enfim, não vou me alongar, é isso, acho que é isso. Maravilha, Jana. Obrigado aí pelo feedback. Agora, gostaria de passar a palavra para o nosso caríssimo Emílio, Eduardo Leôncio. O Leôncio. A sua pronúncia do sobrenome me pega. É Leôncio. Boa noite a todos, a todas, é um enorme prazer estar aqui, nesse bate-papo, foi uma honra, foi um prazer imenso trabalhar com pessoas tão, sabe, profissional é pouco, acho que é, cuidadosos, respeitosos, que em todos os momentos foram tão gentis conosco, então, Eduardo Leôncio, já indo no teatro, amador há mais de 25 anos, vindo lá de São Paulo, aqui para a região de Campinas, trabalho na arte e educação, já aqui na região, desde 2012, trabalho com o teatro desde 2006, e aí ingressei na educação, é uma enorme paixão, assim como a arte, então, quando chega o convite para voltar a atuar, eu estava já um tempinho aí, fazendo alguns projetos bem pontuais do teatro, sempre trabalhei com teatro, alguma coisa de televisão, na propaganda, e foi minha primeira vez, né, trabalhando aí, com um curta-metragem, com o cinema, então, foi uma experiência maravilhosa, e eu só tenho a agradecer, gratidão pela equipe maravilhosa, foi um processo maravilhoso, curto, mas de uma intensidade, de um respeito, de uma troca, aprendizado, foi maravilhoso, então, vamos prosear aí, que acho que vai ser um bate-papo muito legal. Boa, Du, obrigado aí pelas palavras gentis, como sempre, certamente, aquecem o coração, é uma noite tão fria como essa, né, e aquecem aí nosso espírito aí, da nossa certeza de que, trabalhar em equipe juntos nesse projeto, foi com certeza uma experiência muito proveitosa, né, e agora, é chegada a vez do nosso queridíssimo, Marcos Carvalho, por favor, meu caro, apresente-se aí. Boa noite, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Bom, eu sou o Marcos, sou de Hortolândia, esse é o, acho que, o quinto curta que eu faço, e o segundo com o Rafa, onde eu atuo aí com direção de fotografia, e na finalização do curta-metragem também. E acho que é isso, trabalho na área de produção audiovisual faz um bom tempo já, principalmente como editor e colorista, e também como diretor de fotografia. E é isso daí. Sucesso total, Marcos, grato. Agora, gostaria de convidar Jean Góes, sua vez, grito. Oi, gente, boa noite, pessoal, tá dando pra escutar também? Eu fui assistindo direção no curta, eu fiquei muito, a primeira vez que eu assisti ele, o Rafa até liberou pra gente da equipe, mas eu quis segurar, eu tava muito ansioso pra ver, mas eu falei, não, eu vou segurar pra ver na hora certinho, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, adorei participar do curta, acho que foi uma experiência muito legal, ainda mais que já tava fazia um tempo, já que eu não tava participando de nada, principalmente por causa da pandemia, né, então a gente ficou nesse tempo, então foi muito legal voltar trabalhando nesse curta, e eu trabalho com audiovisual já faz um bom tempo também, já fiz alguns curtas, como assim, direção, esse é o segundo, mas o primeiro faz alguns anos, e aí, então eu já trabalhei algumas vezes com o professor, com direção e tal, mas em geral, também, o meu trabalho, a maior parte dele atualmente é como editor de vídeo e motion designer, e é basicamente, é mais isso que eu faço atualmente, mas eu tô gostando de trabalhar com o professor em direção, e esse curta foi bem legal. Boa, Jean, obrigado aí, querido, pelo feedback, e acho que, caso não esteja esquecendo ninguém, por algum acaso, né, temos agora a nossa queridíssima Cíntia, para fechar com chave de ouro essa rodada de apresentações. Está aí conosco, Cíntia? Será que ela teve algum probleminha de conexão? Bom, se for o caso, a gente pode aguardar um pouquinho, né, enquanto isso, acho que seria interessante passamos para algumas das perguntas que já estão rolando ali no chat, né, e, e claro, né, queria pegar essas perguntas aí como ponto de partida, para que a gente também pudesse, entre nós aí, da equipe, né, que estão aqui nessa sala, que pudéssemos conversar daí, livremente, e que vocês também pudessem colocar também a sua visão particular sobre esse assunto específico, né, bem considerando aí as diferentes funções, né, e o que foi, em grande medida, criar, contribuir criativamente para esse projeto, né. Então, bom, Cíntia, acho que não está conosco ainda. A princípio, não, né, mas eu vou me voltar aqui para o chat, e a primeira pergunta que eu tenho aqui, me ajudem, pessoal, por gentileza, se eu estiver esquecendo de aula, é a da Carmen, né, que pergunta como que surgiu a ideia do Curta, né. Bom, a ideia do Curta, acho que, bom, respondendo, nesse caso, é uma pergunta que eu posso começar respondendo, sendo também daí o roteirista do projeto, mas que, enfim, quero deixar também em super vontade aí para o pessoal poder complementar com insights, impressões várias, né, intervenções, mas, e que eu acho que posso até emendar com essa pergunta que foi feita agora por último, né, pelo Fábio de Eusis Batista, né, que gostaria de saber se o Curta foi baseado em alguma obra ou somente na realidade contemporânea, né, porque eu acho que as duas perguntas meio que têm a ver, né. E, bom, quanto à questão, né, de onde esse Curta nasceu, né, ele basicamente nasceu de uma questão bastante pessoal minha, assim, falando, assim, de uma situação, de um momento, né, onde, durante, né, esse período inicial da pandemia, né, eu estava passando por uma situação onde estava acontecendo bastante infiltração de água, de chuva, né, no telhado da minha casa, né, e esse foi o ponto de partida, né, para, em grande medida, pensar algo que pudesse colocar uma personagem numa situação de isolamento afim, mas que, de alguma maneira, pudesse falar um pouco sobre essa nossa realidade contemporânea, né, em todas as suas contradições, complexidades, problemas, assim, envolvendo justamente, né, o advento, né, o recrudescimento da pandemia, em uma casa onde essa, o elemento água seria um elemento chave preponderante, né, então, se no meu caso, né, falando dessa minha situação, né, que tem esse pezinho na realidade, né, onde basicamente a ideia pré-escrita do roteiro, né, teve início, né, com essa situação de infiltração, né, isso para o curta começou a se expandir a ponto de se tornar essa ideia da chuva, né, esse elemento que faz com que a personagem, né, a cronauta busque abrigo e se isole ali naquela casa onde, destituída de possibilidades, né, de se relacionar com as pessoas ali ao seu redor diretamente, né, ou possibilidade de poder voltar para o seu tempo, né, para a sua casa, que ela só possa registrar por meio do seu equipamento esses sons que vêm dos arredores, né, então, o tempo todo, né, nesse sentido, o Dani Dias pode me complementar com bastante certeza, né, o que eu posso dizer nesse ponto específico do filme, né, mas a gente em grande medida pensou, né, essa paisagem sonora como sendo em grande medida, né, construída em cima da chuva como sendo essa grande ambiência geral que o tempo em grande parte do filme, né, ela está o tempo todo rolando como sendo esse elemento de fundo, né, com esses trovões, alguma coisinha ali sugerindo, né, essa situação de opressão, de isolamento da personagem naquela casa contraposto com esses áudios que ela registra, né, que dizem respeito daí às situações, né, registradas, né, não só típicas, né, do que seria uma cidade do interior, né, como é o caso do carro do ovo ou do ou do peixeiro, enfim, carros de som que até hoje passam na frente aqui da minha casa, né, residindo em Hortolândia, imagino que seja a realidade de muitos e muitas que residam também aqui na cidade e que queria trazer como esse elemento, né, como parte, né, dessas vozes, desses registros captados ao redor, né, junto dessas falas problemáticas, preconceituosas, muitas vezes, né, e que compõem essa grande paisagem sonora que reforçam, né, esse senso aí de isolamento da personagem, né, então, em linhas gerais, o curta-metragem é, como eu havia comentado, né, no comecinho da saudade de apresentações, uma alegoria para essa nossa situação de isolamento em tempos de pandemia, né, e como essa situação presente, ela é o... a ponta do iceberg para questões maiores, né, especialmente na minha perspectiva, né, pensando aí a questão das mudanças climáticas, né, do colapso ambiental, né, como sendo essas as novas formas de distopia que a gente precisa levar em conta, né, e quando eu penso em distopias, obviamente, é muito caro para mim essa ideia da ficção científica, né, como esse elemento aí de influência, né, que o tempo todo está presente em meu trabalho, né, seja enquanto ilustrador, quadrista, e nessas minhas últimas produções como com audiovisual também, né, então desde 2015 eu tenho dirigido curtas, né, iniciado com alguns experimentos, né, mais no campo até da videoperformance e daí progressivamente tentando buscar algumas... 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 algumas narrativas mais aprofundadas, né, mas o tempo todo com esse olhar para as distopias, né, para esses maus lugares, né, e buscando refletir sobre o que seria de fato o mau lugar na contemporaneidade, né, será que ainda cabe um pouco aquela ideia de uma... uma distopia, né, que é causada por um agente externo, né, ou por uma invasão alienígena, por uma inteligência artificial, né, onde a humanidade vai começar a tomar responsabilidade pela... pela sua... sua própria sobrevivência nesse planeta, né, e não... e não... e não terceirizar o apocalipse para um agente externo que não tem nada a ver, sabe? Então, quando eu penso, né, nessa ideia do colapso ambiental como sendo esse elemento organizador dos meus trabalhos, eu vejo um temporário, um exemplo muito claro disso, né, e na personagem, enfim, da Janaína como sendo essa pessoa que, de fato, tem o contato, né, com o que é o Brasil de 2020 e vivencia justamente todas essas contradições no sentido de tentar entender como que a gente pode mudar a situação para evitar justamente esse apocalipse, né, esse mundo distópico da qual ela veio em primeiro lugar, né, e como permanecer fortes, né, como permanecer firmes e fortes nessa luta que é constante, que é diária, né, e que o tempo todo necessita aí não só de um constante exercício de alteridade, mas de um estabelecimento aí de parcerias, né, de frentes aí de trabalho que precisam ser múltiplas e diversas na medida do possível, né. Eu não sei se consegui responder as perguntas aí suas, Fábio e Carmen, se tiver ok, é só lançar ali no chat pra gente, por gentileza. E, claro, se vocês tiverem, pessoal, aí da sala, comentários pra fazer, fiquem à vontade. Tô vendo que a Cíntia acabou de ficar online. Você quer se apresentar pro pessoal, Cíntia? Ficou faltando você naquela hora. Seu microfone está mudo. Ah, legal. Tô vendo ali o Fábio falando que responde sim. Valeu. Obrigado pela pergunta, Fábio. Legal. Agora estamos te ouvindo, Cíntia, parece. Tá me ouvindo? Sim. Finalmente. Finalmente. Desculpa. Tá... Não... A conexão da Cíntia tá travando um pouquinho, parece. Cíntia, acho que o seu microfone desativou de novo. Se você tentar desligar a sua câmera e tentar falar só com áudio, quem sabe, acho que frui melhor. Vamos ver. Tá... Acho que a Cíntia realmente travou. Mas tô vendo os feedbacks do pessoal. Tô vendo o pessoal saudando o Milton Mariano, grande amigo. Obrigado, Milton, por protegiar aí a gente. pessoal da Companhia Odoo, né, saudando o Milton. E... Será que agora foi, Cíntia? Tá, vamos seguir aqui, então. Eu... vou passar, então, pra próxima pergunta que eu tenho aqui no chat, que é a... do Matheus Gomes, que pergunta o seguinte, né? É muito legal ver um trabalho tão bem feito aqui em Hortolândia. Quais foram as maiores dificuldades na produção do curta? Quais foram as inspirações para a criação do universo e da protagonista, né? Bom, temos... em termos de dificuldades, eu gostaria de convidar o pessoal da produção para poder falar um pouquinho e, em seguida, posso daí, enfim, também complementar com questões que forem surgindo, né? E daí, quantas inspirações para o universo e da protagonista posso entrar em seguida. Podemos fazer assim? Quem da produção pode falar. Dani Rezente? Eu vou tentar aqui, mas eu sinto que a minha internet também está oscilando, então, se travar, já sabem, né? A gente vai passando à próxima. Mas, assim, sobre as maiores dificuldades, eu queria até juntar ali com a pergunta da Carla que vem mais para adiante, que é sobre modificar alguma coisa na produção por conta da pandemia. Eu acho que, de fato, a maior dificuldade foi a própria pandemia. Trabalhar nesse ambiente aonde, para que pudesse ser seguro, diversas atitudes devessem ser tomadas, coisas práticas bem diferentes, assim, tivessem que ser, que ter atenção para elas, né? O distanciamento entre as pessoas, o tempo das coisas, a quantidade de gente, o jeito de alimentar a galera, o jeito de fazer as coisas todas, eu acho que talvez isso estivesse no campo das maiores dificuldades. Mas, eu não sei, acho que a maioria das pessoas concorre comigo, a gente teve parceiros muito bons que, na verdade, facilitaram muitos acessos e muitos processos. Então, tanto do ponto de vista de locação, assim, né? Aliás, o pessoal da Secretaria de Cultura sempre super apoiando, sempre super auxiliando em todos os momentos, foram incríveis. E aí, ali na locação e tal, a gente esteve, né? Lá na Escola Augusto Boal, foi muito facilitado o acesso, a gente conseguiu estar em todos os espaços que a gente precisava estar, com as condições adequadas ou mais próximas, adequadas da melhor forma possível e tal, isso facilitou, isso facilitou muito. A Vani, da Escola de Dança, Dançarte, que foi super generosa, na verdade, super abraçou a gente, deixou a gente entrar no espaço e ficar ali, né? ocupando tudo, passando cabo, passando luz, transitando gente e tal. Então, na verdade, a gente teve processos muito facilitados. O coração generoso do Jardim Amanda, na verdade, é que foi muito legal estar no Jardim Amanda. Então, tipo, até a alimentação, que quase foi um probleminha para a gente, até a alimentação, foi resolvida com facilidade com o fornecedor local do bairro, sabe? Que super prestativo e estava ali pronto para auxiliar. Mas, assim, então, de forma geral, eu preferi ressaltar as facilidades que nos colocaram do que as maiores dificuldades, porque a maior dificuldade mesmo, eu acho, que é produzir em tempos pandêmicos, tendo que se adaptar à realidade desse processo. Mas, é claro, né? Eu estou falando a partir da minha perspectiva do que eu executei nesse projeto. Outras tantas pessoas que desempenharam tarefas diferentes, obviamente, vão ter olhares diferentes para isso. Mas, no que me pegou mais, eu acho que foi isso, assim, adequar na pandemia. No mais, a gente foi super bem recebido pelo Parque Hortolândia, pelo Jardim Amanda, e foi muito gostoso, foi muito tranquilo de fazer tudo. É claro, com uma equipe dessa, fica mais fácil também. Boa, Dani. me senti super contemplado aí pela sua fala. Oi, Dani, seu microfone ficou mudo. Opa, desculpa. Será que eu... Eu concluí a fala, na verdade. Então... Ah, perdão. Achei que você ia... Eu estava querendo acrescentar algo. Mas, enfim... Não, mas pode ser que está picando aqui. Mas, concluí. Pode passar. Perfeito, perfeito. Não, só queria dizer que eu me senti realmente bastante contemplado pelo que você disse, né? Eu acho que sintetiza também muito das impressões, né? Que eu tive aí, referente aos desafios do projeto, né? E do quão bem a gente pôde enfrentá-los, né? Estando daí, podendo contar com essas múltiplas experiências, né? Aí, vindas aí tanto da parte de profissão, né? Equipe técnica, elenco. E... E não sei. Alguém gostaria de complementar algo daí da equipe que não falou até agora? Falando também sobre a sua perspectiva pessoal sobre dificuldades aí? Porque, se eu não me engano, isso já responde também a pergunta da Carla, né? Se tivermos que modificar alguma coisa durante a produção por conta da pandemia. É. É uma questão daí que dá... Acaba tangenciando, né? Os devidos cuidados, né? Que a gente precisa tomar para poder realizar um filme, né? Com o devido distanciamento, né? Levando e contratou todos os protocolos de segurança sanitária vigentes. e no caso, né? Partindo aí para a segunda parte da pergunta do Matheus, se ninguém tiver nada para complementar. Vamos lá. Dole uma. Dole duas. Dole três. Ninguém? Bom, vou seguir aqui então. Só para responder então rapidamente essa segunda parte da pergunta do Matheus, porque daí a próxima pergunta que é da Tairine é especificamente para nosso queridíssimo elenco. Então, quais foram as inspirações para a criação do universo e da protagonista, né? Essa acho que é uma pergunta que eu vou também convidar o Marcos Carvalho, né? Que é o nosso diretor de fotografia, para responder, uma vez que ele também me ajudou a pensar muito, né? Nesse processo aí de... das imagens, né? E nesse sentido, né? A Cíntia, né? Que está aí conosco e está tendo algumas dificuldades com a conexão. Ela foi a nossa assistente aí de direção de fotografia, né? Ela nos ajudou enormemente nessa tarefa de registro das imagens, né? E da montagem de todos os equipamentos. Cíntia, você gostaria de falar? Será que você está com a conexão melhor? Oi? Estou te ouvindo. Ai, ufa! Manda ver. Desculpa, sério. Hoje está difícil aqui em casa, a internet. Mas, enfim, eu vou me apresentar rapidinho só para, né? Todo mundo se apresentou, então eu vou me apresentar também. Eu sou a Cíntia, eu fiquei na assistência da direção fotográfica, juntamente com o Marcos. basicamente, agregou muito para mim essa experiência, é um projeto muito bonito e eu acreditei firmemente nele desde o começo, quando me apresentaram o roteiro, adorei. E, assim, me agregou muito, todo mundo me ensinou muita coisa, Marcos também, que a gente meio que foi o braço direito do outro lá na experiência. Mas, enfim, cada um me ensinou voltou, gente, eu acho que eu ia cair. Voltou, né? Voltou, voltou. Estamos te ouvindo agora, Cíntia. Pode falar. Desculpa, minha mãe estava me ligando agora, gente. Desculpa. Mas, enfim, é isso e agradeço a oportunidade de ter participado desse projeto com vocês. Sucesso. Então, Marcão, você quer começar a falar aí sobre o nosso processo aí de diálogo? Porque eu acho que tem muito a ver com o que essa pergunta do Matheus nos coloca, né? Quais foram daí as inspirações, né? Enfim, tem as questões do roteiro, mas eu queria também saber das suas influências, né? O que é que você trouxe aí para o projeto de referências aí que agregaram ao resultado estético em geral e a essas imagens maravilhosas que foram produzidas aí para todos poderem influir nessa nossa noite gelada de sexta-feira. Mentileza. Bom, vamos lá. Acho que primeiro, assim, importante que o Rafa já tinha me convidado para participar de um outro projeto e eu acho que a gente acabou usando um pouco do outro projeto anterior como influência, assim, né? E a principal influência acho que era deixar uma coisa brasileira, não era para poder ter um aspecto, nem tentar também, ter um aspecto de filme de fora, assim. Então, a gente queria que aparecesse elementos nacionais, coisas, sabe? Tipo, tijolinho, coisas que a pessoa assistisse e se identificasse e principalmente pessoas que são aqui da região e tal. Então, acho que a gente, nossa influência era muito isso, usar a própria arquitetura da cidade e da casa que a gente conseguiu, né? Que aí, você falou das dificuldades, acho que uma das coisas que poderia eu falar, que não foi tão dificuldade, mas a nossa ideia era ter uma casa maior para a produção, para a personagem ficar andando e tal, e a gente conseguiu uma menor, que foi muito boa, mas a gente teve que se adaptar à arquitetura da casa para poder contar a história. Como eram pequenas salas, a gente não podia viajar muito, assim, né? Então, a casa acabou depois ajudando a compor como as cenas iam ser decupadas. Tipo, todas as cenas foram decupadas pensando em como era a arquitetura da casa. E de visual, acho que foi bem isso, assim, a gente tinha influências de filmes, né? Que a gente consome, sei lá, tipo Filhos da Esperança, que tem essa, que tem elementos de efeitos especiais, mas geralmente quando você assiste ele tem uma estética mais crua, mais realista, e acho que a ideia nossa era trazer isso para o Curta, mas com a identidade bem brasileira, assim, que a gente olhasse e falasse, mano, isso daí é Brasil, pelo menos a gente que vive aqui. Não só na estética, né? Quanto também com o áudio que o Daniel veio e agregou com isso, como o Rafa disse. E eu acho que foi isso, assim, né? De elementos que a gente trouxe de influência foi mais isso, pegar a própria arquitetura que a gente tinha e o visual que a gente já sabia que era do bairro que a gente mora aqui próximo e tal e usar isso a nosso favor, assim, né? A gente não teve nada ali que a gente alterou para fazer o Curta. Foi, acho que, o contrário, assim. A gente usou o que tinha para se adaptar e conseguir contar a história. Então, acho que é meio isso daí. E de estética, não muito a ver com isso, mas de estética, aí vai um pouco do que a gente consome e gosta mesmo. E aí o que eu gosto geralmente é a película. E aí, na finalização, pelo menos, é o que eu tento trazer, assim, né? Tipo, de visual. E isso acaba caindo um pouco na estética final do filme. E acho que é isso. Se tiver alguma coisa para complementar. Não, acho que você foi super preciso, em suas colocações, Marcão. Gostei bastante. Eu só gostaria de saber se, por acaso, a Milena, ela entrou, se ela está aí conosco. Milena Carlstrom. Você está conosco, Milena? É porque a Milena, no caso, ela trabalha... Estou aqui, cheguei. Aí, sucesso. Fique à vontade para se apresentar, minha cara. E também falar um pouco do seu processo criativo, como que você contribuiu criativamente para o nosso projeto e como foi o nosso diálogo para poder chegar nessas imagens. Bom, primeiramente, desculpa o atraso, porque eu estava trabalhando e vim correndo. E queria agradecer, na verdade, a equipe, porque se a gente tem uma equipe bacana, acho que tudo flui. E o nosso trabalho acho que foi bem legal. Eu não vi o resultado ainda, estou louca para ver o curto, eu não vi ainda, mas é isso. Daqui a pouco eu vou ver. Boa, legal. Conta um pouquinho para a gente do que você imaginou quando você fez para mim aquelas propostas de objetos, de ocupação de cenografia, de como que a gente também, junto com a direção de fotografia, pensou, né? Como criar esse ambiente de isolamento para crononauta. Acho que isso está contemplado nessa pergunta do Matheus também. Se você puder falar um pouquinho para a gente, esse é o momento. Está mudo. no caso, a Milena ou eu? A Milena, acho que ela estava falando. Ah, sim. Você está com o microfone desligado, Milena. Se você puder. Ai, desculpa, gente. Então, você ouviu o que eu perguntei? Não. Tá. Não, eu só gostaria que você também falasse um pouquinho de como você contribuiu criativamente para o nosso processo, falando um pouco de como se deu essa seleção dos objetos. A gente trabalhou com o futuro, né? A gente trouxe um futuro, um branco mais sujo, mais Mad Max, mais brincando com o Brasil, que nem o Marcos acabou de falar, mais brasileiro. e pelo orçamento que a gente tinha, acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa bacana. Né? Estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos, sim. E aí foi isso. Bem legal. É, no caso, a direção de arte, né, no caso, contemplou bem, né, o processo aí de caracterização daquele espaço, né, e nesse sentido, eu faço coro ao que o Daniel Rezende disse há pouco tempo atrás, né, agradecendo aí a Vani Cruz Reis, né, a Vani Reis Cruz, na verdade, né, aí do espaço Dançarte, né, por ser essa parceira incrível, aí no sentido de nos ceder esse espaço para a locação e em que, em grande medida, né, organizou, permitiu que pudéssemos conduzir, a maior parte das cenas ali em suas premissas, né, além do espaço, né, da Unidade Cultural Escola de Artes Augusto Boal que serviu daí para a cena final do filme, né. Então, reforço aí meus agradecimentos, né, à grande Vani e acho que podemos passar para a pergunta da Tairine, né, que nos diz o seguinte, que gostaria de parabenizar a todos e perguntar aos atores, pensando que haja uma intimidade maior com o teatro, houve alguma dificuldade ou novidade com relação ao contato direto com as câmeras? Aí, deixo a bola para Jana, Ina e Eduardo responder. Por favor, Jana. Beleza. Posso começar a responder. Eu acho que eu já tive mais dificuldade com a câmera em si, porque pessoalmente eu sou uma pessoa que gesticula muito, assim, né, e fala e fala muito expansivamente. E aí, isso para a câmera é exagerado. E aí, eu não estou sendo teatral, na verdade, eu estou sendo eu mesmo que eu fico fazendo essas coisas, mas eu tenho que diminuir quando eu estou fazendo para a câmera. Então, acho que uma das dificuldades é isso, assim, é diminuir e achar o lugar certo, assim, sabe, de não ficar monótono, de achar a frequência certa, assim. E outra coisa que eu acho é que no teatro a gente tem a companhia, né, tem o grupo, a gente consegue entrar em cena de forma coletiva, mas contínua, e gravando isso não acontece, assim, a ordem muitas vezes não é a mesma do curta, então, às vezes, né, grava o final num dia, ou o final primeiro, e aí vai, o Rafa me ajudou bastante nisso, assim, ele era a pessoa que ia me dando as falas anteriores, me dando uma, dando esse ambiente que eu precisava, então, eu sinto que ele me ajudou bastante, mas eu acho que uma das dificuldades é isso, assim, de gravar sozinha, teve um dia que eu gravei praticamente sozinha, assim, eu sempre fico nervosinha quando isso acontece, mas eu acho que rolou, assim. Não, e você foi guerreira, né, tava muito calor. É verdade, verdade, passei um calorzão, tava muito quente, tava muito quente, mas rolou. Foi o calor. É verdade. a gente parava de rodar uma cena, vinha a Milena com o meu leque, porque eu sempre tô de leque, né, no calorzão, e aí, Milena, vem me ajudar, vem me ajudar, e aí ela ficava me abanando. Mas eu acho que é isso. Eu vou na mesma linha da Janaína, também, foi uma vida inteira o teatro, mas eu me recordo que na experiência que eu tive na propaganda, algumas pessoas me falavam, falavam assim, ah, você é do teatro, né? Menos, menos, né? Então, quando veio o convite, essa era uma preocupação muito grande, como trabalhar isso na Câmara. Então, desde quando foi os primeiros testes que eu mandei pro Rafael, eu sempre fiquei com essa, esse sininho, né, menos, íntimo, tentando mostrar com o mínimo possível, né? Porque também, nossa, eu trabalhei em dramas, comédia pastelona, infantil, que geralmente você vai muito com caricato. Então, quando você vai, assim, pra câmera, foi, acho que a atenção maior. Mas uma coisa que eu sempre busco é a cumplicidade. E, diferente da Janaína, minhas cenas sozinhas foram bem poucas, né? Então, eu tive uma parceira muito boa. Então, mesmo quando a câmera tava em mim, né, ela ali junto, olho no olho, isso potencializa muito. E a gente sempre trocava uma ideia, né? Depois, e aí, você acha que tá muito over? Você acha que... Não, vamos continuar, vamos continuar. A gente sempre trocava uma ideia, e acho que a parceria ajuda muito isso. É muito jogo, muito jogo, né? Então, acho que a principal dificuldade, assim como a Jana falou, era tentar condensar, não tentar expandir, né? Tentar demonstrar, mas com pequenos gestos, né? Com o olhar, com as pausas, né? Do texto, porque o texto também, ele... Era uma preocupação porque no teatro, se você errou, se você mudou alguma fala, beleza, segue o jogo. Agora, aqui não, aqui tem várias ideias que você tem que manter aquele mesmo texto. Então, o improviso pode rolar, mas eu vou ter que fazer esse improviso sempre, né? Senão, eu vou complicar meio o mundo. Então, também tinha essa preocupação com o texto, para que ele sempre ficasse redondinho, para depois, na hora da edição, não tivesse tanto problema, né? Boa, Edu. Obrigado pelas colocações. Eu gostaria de aproveitar a deixa, né? Para emendar o que você acabou de dizer com uma pergunta que o Fábio fez, onde ele questiona se o... Deixa eu acontar aqui. Ah, se você se baseou no filme Vendedor de Sonhos para fazer seu papel. Boa, Fábio. Meu parceiro, companheiro da educação. Aliás, um beijo, um abraço para toda a galera que veio aqui prestigiar, meus amigos, familiares, pessoal da escola, Coutinho de Barraquê, estamos juntos sempre. Olha, Augusto Cury, né? Eu fui assistir o filme, né? O mestre, ele tem essa questão do sentido da vida, né? Mas eu confesso que não foi bem assim. É um personagem bem interessante, mas eu fui em outro mestre, na verdade. Eu fui no mestre Carpina, da... de Morte e Vida Severina. no teste, eu passei para o Rafael, que eu achava interessante, e por uma sabedoria muito popular nordestina. Como eu tinha, né, uma facilidade para pegar sotaque, já fiz bastante personagens nordestinos, e aí eu falei para ele se não rolava, né, de ir nessa linha. E ele falou, estou gostando de ver, e vamos ver aí nos ensaios também. E aí o mestre Carpina, para mim, é o maior referencial, porque essa sabedoria popular, que às vezes é tão desprezada, e que é capaz de salvar uma vida, um destino, né? E eu tive a oportunidade de fazer, né, o Morte e Vida Severina, e foi uma das referências. Pegar muito essa linha às vezes daquele que a gente está sempre acostumado a não enxergar, e dali vira a pérola, né? Então, eu tentei dividir o meu texto para tentar ver qual era o momento, a palavra-chave para tentar tocar, né? Nessa... Porque era uma troca, na verdade, né? O personagem, ele fala porque ele estava querendo conversar, porque ele se sentia invisível, e de repente, tem a oportunidade de conversar e às vezes dar um contraponto que pode ser muito positivo para a conversa, mas na verdade é para ele mesmo, né? Esse retorno, esse conversar, alguém está prestando atenção, né? Aquela fala, quando ele fala assim, até que enfim, é bom ouvir, né? Que eu tenho razão, né? Porque era alguém que pode falar tanto, tanto, tanto numa esquina, numa lojinha, e às vezes as pessoas não escutam, mal vê, né? Então, eu fui por uma outra linha, né? Eu fui mais nessa sabedoria popular, não a... no caso do Augusto Cury, né? Do mestre lá. Bem legal, Du. É ótimo saber desses processos, né? Que muitas vezes acabam passando, né? Hoje, a gente na correria, né? Desse processo todo de pré-produção, muitas vezes não se dá conta, né? Do quanto cada um de nós, né? Está daí imbuído de referências várias, né? E, consequentemente, esse seu depoimento é um aprendizado enorme pra mim e que, certamente, trouxe coisas muito bacanas para o personagem, né? Para o Emílio como um todo e pra essa... sua presença no filme, né? Estabelecendo esse contraponto com a nossa protagonista, a cronauta, né? E... Bom... Passando pra agora para a pergunta seguinte, né? É uma da Carla voltada pro Daniel Dias. Se ele poderia contar um pouco mais sobre o sound design. Veio áudio e imagem aí, gente? joia. Sim. Bacana a pergunta da Carla. A Carla é minha colega na dublagem, a grande dubladora de Campinas aí. A gente trabalha junto com dublagem. E é justamente essa experiência que eu tenho mais ligada ao audiovisual, né? Eu monto... Faço mixagem pra televisão há seis anos e trabalho com música também desde os meus 15 anos dentro de estúdio e no áudio ao vivo. Então, eu tinha uma visão do audiovisual mais dentro da mixagem na hora da montagem do que com o som direto, né? Aquele som que a gente vai lá com o microfone captar na cena. E essa foi a grande dificuldade minha e do meu colega, que era o Gabriel Oliveira, que também não é um cara do audiovisual, é um cara da música, de estúdio, mas é uma pessoa que eu confiava bastante, assim, e acabei trazendo ele junto comigo pra gente fazer esse áudio direto. E aí o planinho saiu como se fosse um planinho de música, um planinho de estúdio, tentando entender as camadas das coisas, como o Rafael veio dando feedback pra gente, a gente ficou pensando nas camadas, não, temos que parar uma hora pra pegar o microfone e captar só a ambiência desse lugar que a gente tá. E aí veio o galo, veio os passarinhos e tudo mais. A segunda coisa era produzir os áudios depois, né? Que era uma coisa que a gente conhecia um pouco mais, que era essa coisa do Brasil, tanto o galo lá que a gente usou, quanto o carro de ovo, que é um clássico aqui no Brasil, como se fosse o carro da pamonha, e... e aqueles tiozões preconceituosos, né? Com falas bem preconceituosas, e a tia perua também, com seus preconceitos, e isso a gente conhece bem aqui no Brasil. E aí na hora da montagem ficou tudo mais fácil, porque a gente tinha as camadas lá e o Rafael com as dicas de colocar as coisas no lugar. Sempre muito preciso, o Rafael, o galo é aqui, o carro de ovo entra aqui nesse segundo e ele termina aqui, a gente corta nessa palavra, então foi uma guia muito importante pra mim, o Rafael, na hora da gente montar o áudio. E aí quando o áudio, eu achei que o áudio tava pronto, aí o Rafael, a gente acertou as coisas, faltava um detalhe, o outro, veio o Marcos com a coloração, que a gente não tinha visto o filme colorido ainda. E aí quando o Marcos apresentou as primeiras imagens pro Rafael escolher ou bater o martelo, eu já achei que eu tinha que mudar aquilo, que a textura do áudio não combinava com as imagens. E aí quando eu vi as primeiras cenas coloridas mesmo que o Marcos mandou pra gente, aí eu achei que eu tinha que colocar alguma coisa que lembrasse, uma coisa mais vintage. E aí lá no final da massa, pra pegar o filme todo, eu coloquei um simuladorzinho de válvula, fazendo uma carinha vintage lá pro áudio todo. Aí pra mim parece que o áudio todo colou, e aí eu gostei mais do que aconteceu. E aí o resto do trabalho foi realmente o Marcos e o Rafael que fizeram na montagem lá e terminaram de... a brincadeira toda. A experiência mais bacana realmente foi o áudio direto. O áudio direto, o Marcos ali com três ou quatro refletores e uma boa câmera e a gente com um gravador e um bom microfone e a gente fez tudo. Do jeito que dava pra fazer, com as ferramentas que a gente tinha. Foi muito bacana. Pode ter uma pergunta. Obrigado. Boa, Dani. Obrigado aí pela resposta. Agradeço também à Carla pelas perguntas. Imagino que eu... Aquela pergunta que você fez sobre se tivermos que modificar alguma coisa da produção durante a... por conta da pandemia, ela já foi respondida, né? Anteriormente. Quando a gente estava falando aí das nossas dificuldades, né? E com os cuidados que tivemos que tomar. E, bom, seguindo o baile aqui, né? Temos uma... uma fala da Carmen, onde ela diz que ela amou os cartazes que compuseram o cenário. E daí eu gostaria de convidar a Milena pra poder falar um pouquinho mais especificamente dessa parte de cenografia. E aproveitando a deixa, né? Falando, enfim, dessa conversa, né? Que a gente teve agora há pouco com a Janaína, né? Sobre o leque e tudo mais. Falar um pouco também sobre o figurino. Eu acho que é algo que complementa também a pergunta em grande medida. Estão me ouvindo? Sim. Então, os cartazes... Nossa, eu guardo eles, sei lá, há 10 anos. Eu doei esses cartazes pra esse filme, que é de um artista que chama Carlinhos Dias, da Banda Polara. E o outro é do S&M, que é um coletivo de Americana. Então, eu sempre guardei. Um dia eu vou botar na minha sala, um dia eu vou botar no meu quarto, um dia eu vou botar não sei aonde. Acabei botando no filme e não me arrependo. Acho que ficou bonito. E as roupas é acervo. A gente usou bastante acervo de figurino, de figurinista, né? E também objetos que são uns objetos bem malucos, né, gente? Vocês perceberam como são uns objetos bem vintage, né? E que são uns alquimens, são umas coisas bem antenas que a gente acabou colocando no mercado surpresa. E é isso. Boa! Bem legal, Milena. E o Marcos ajudou muito a fazer o cenário, viu? O Marcos da fotografia. Gostaria de complementar alguma coisa, Marcão? Falar sobre a cenografia também? Algo que vem ao encontro do que a Milena disse agora? Então, eu acho que foi interessante também na questão da direção de arte é que eu fazendo a fotografia ali eu tive bastante liberdade de mexer em algumas coisas também, né? E acho que muita coisa a gente acabou trazendo juntos ali, né? Que me ajudava tanto na questão de iluminação e também ajudava ela a compor na questão de direção de arte. Por exemplo, a questão das janelas que a gente usou plástico então, pra mim, era como se fosse um difusor de luz e pra ela compondo esse ambiente abandonado. E... Enfim, acho que foi interessante assim, porque acho que a gente se deu a liberdade de um ajudar o outro nesse sentido. e também acho que a dona da casa acho que foi muito parceira, assim, nisso. A gente meio que colou eu pichei algumas coisas lá a gente desenhou jogou lixo pra todo lado e ela sempre, né? Tranquila nesse sentido pra gente trazer esse ambiente que a gente precisava pro corpo. Então, acho que foi bem bacana a parceira. Na real, foi muito tranquilo tudo foi muito gostoso de trabalhar. O nosso diretor deu bastante liberdade pra gente e quando dá essa liberdade a gente fica seguro, né? E aí tudo flui. Tirando o calor. Sim, né? O que acabou sendo daí um obstáculo a mais, né? No que diz respeito aí especificamente ao figurino da Coronauta. Daí, não sei se você gostaria de complementar algo nesse sentido, porque de fato o figurino dela traz esse peso até se a Janaína quiser comentar em que medida esse figurino foi incorporado em que medida ela incorporou as limitações desse figurino pra construção desse corpo da Crononauta em cena, né? Em que medida figurino e atuação se encontram na construção dessa personagem nesse momento específico, né? O figurino a gente quis deixar bastante à vontade então é uma calça molinha de blush né? Ela é mais quentinha porém ela é bem laçando porque a personagem, né? Ela sobe desce não sei o que então a gente tentou deixá-la o mais confortável possível Você ficou bem, Janaína? Fiquei Eu acho que na calça foi de boa assim, tanto que eu agacho né? Eu tinha que cena de agachar Eu acho que o que mais me manteve contida foi o casaco assim que ele me dava um lugar de tipo não conseguir me mover porque tinha além do casaco tinha os negócios aqui esqueci o nome né? Tinha o capuz tinha o óculos que sempre quebrava e a gente consertou rodava a cena eu tirava o óculos o óculos quebrava e aí eu acho que a máscara ajudou bastante também a dar esse lugar pra além de foi uma incorporação muito boa de ajudou assim pra mim a máscara e essa contenção que deu aquele casaco assim E o bom e velho coturno Sim, verdade Nossa, eu vou esquecendo É coturno também E que mais? Eu peguei emprestado de uma amiga Sim Sim Aí tinha a bolsinha era bastante era muitas coisas aqui acontecendo assim então me ajudava bastante a A bolsinha na verdade era uma necessaire de viagem, né? Isso E aí se transformou numa mochila Sim Sim A manter nessa nessa postura assim Eu acho que é isso E o figurino do Emílio eu peguei do meu marido Olha que loucura Que é um mendigo, né? E aí eu achei várias várias coisas dele furadinhas rasgadinhas e aí deu certo também Foi legal a composição A composição ficou muito boa A gente e incrível que você trouxe várias possibilidades e ela e essa justamente essa foi a primeira, né? A gente foi a primeira e depois foi testando 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 e ficou voltando a primeira uns 10 looks, né? Exato Ficou ótimo Nossa E também não posso deixar de falar do quanto você nos acompanhava, né Milena? Quanto foi parceiraça assim de levantar o nosso astral deixar a gente bem assim pintar meu dente manter a unha suja cuidar da Jana também foi um trabalho muito cuidadoso sabe? Pochete Cheia da Milena com o meu leque a sua base e correndo entre a gente Ah, foi muito gostoso Foi uma delícia Bom, legal, pessoal Eu acho que zeramos as perguntas que temos até o momento no chat, né? Eu gostaria, na verdade de fazer uma pergunta minha agora, né? que enfim que seria mais na chave de perguntar daí pro Jean Góes como que se deu essa minúcia nossa de trabalho, né? Na assistência de gestão, né? Como que se dá esse processo aí de organização da produção para que o nosso de uma produção audiovisual como a nossa, né? Para que daí o público também tenha acesso a essa informação, né? e eu estou vendo aqui o comentário da Carmen, né? Falando que a Janaína tu é rainha e é mesmo o pessoal elogiando muito maravilhosa a atuação da Jana e do Eduardo no Curta mandaram super bem e é isso a minha pergunta vai pro Jean Góes sobre essa função daí da assistência de direção como que foi isso no nosso projeto específico Então eu achei que foi que teve várias coisas que contribuíram bastante porque a parte da assistência de direção é diferenciar ali o set e fazer com que o que está planejado aconteça que aconteça tudo e algumas coisas ajudaram bastante que justamente o que o Dani falou até que sobre a gente está num ambiente que a gente tem um controle total ali praticamente e um suporte muito bom da dona da residência e outra coisa que contribuiu também foi de ter a locação da casa e só mais uma outra locação que era externa isso ajudou bastante pra gente conseguir ter um porque tinha bastante coisa pra gravar e a gente fez em dois dias e isso na verdade foi uma coisa até que eu fiquei preocupado quando eu falei que ia ser dois dias eu tinha visto tudo e eu falei eita aí quando eu fui percebendo e vi que era uma locação duas locações e uma seria pouco aí a gente foi organizando e aí a gente precisa contar sempre com algumas com ajudas do tempo que é por causa de chuva porque estava meio chuvoso nos dias o que em alguns momentos seria bom que seria dependendo da situação mas em outros seria ruim que nas cenas externas ali a gente não poderia estar chovendo teve algumas horas que deu uma ameaçada e também porque nesse dia de gravação ficou parecendo muito que eram vários dias um só porque fez sol muito quente uma hora de manhã e aí do nada fechava o tempo que começava a chover daí abria de novo e às vezes a gente precisava também essa é uma dificuldade que era a questão da continuidade ali a gente precisava não podia mostrar o sol aberto depois de chovendo senão ia parecer que é outro dia dependendo de como fosse feito mas aí deu certo de a gente conseguir ter essa contribuição do tempo também de atrapalhar pouco nessas questões de chuva sol e eu achei bem legal que a gente conseguiu organizar bem e com a ajuda do Dan e também da Galena em geral também para a gente conseguir por exemplo ir para a segunda locação no horário estava tudo certo a gente foi foi uma coisa bem rápida tanto a mudança para lá e organizar as diárias também que era por exemplo a gente uma coisa que a gente pensou foi colocar todos os o segundo dia se não me engano era só para foi só gravações acho que foi o segundo dia um dia era com o Emílio outro dia era só as cenas a gente era sozinha para poder ser mais rápido porque aí ia ser sem diálogo se não ser sem diálogo acaba sendo mais rápido de gravar então a gente teve é meio que uma questão de tentar ajustar todos os tempos para conseguir dar tempo porque a gente não ia ter essa casa no outro dia a gente até ficou um pouco preocupado sobre a questão da segunda locação esqueci como tinha um lugar lá o lugar aberto que é a cena final a gente tinha muito preocupado a escola de Augusto Bola eu achei eu estava um pouco preocupado se ia dar tempo de terminar tudo mas no fim deu tudo certo a gente inclusive terminou com uns 20 minutos de antecedência que até o sonho do assistente de direção terminar concluir faltando 20 minutos deu certo mas eu achei muito bacana muito legal mesmo teve uma contribuição muito massa de todo mundo da gente respeitar o cronograma e também não só respeitar também conseguir fazer ajustes na hora que é necessário então se alguma coisa vê que vai demorar um pouco mais tentar fazer aquele ajuste na hora de puxar alguma cena para tocar ou puxar o almoço eu falo e sempre estava todo mundo compreensivo vamos almoçar agora eu sei que está meio meio em cima do que estava combinado daqui a uma hora mas para conseguir gravar tudo de uma vez então tem que ter esse feeling da gente ir sentindo todo mundo como que está a cena às vezes está tipo todo mundo super empolgado ali na gravação e a cena está fluindo bem gravando bem e aí chegou na hora do almoço vamos gravar isso até o final enfim eu acho que foi um processo muito bacana isso e a gente teve essa contribuição do tempo de ter chovido algumas vezes e algumas horas não só alguns momentos que a gente precisava de chuva que ela acabou não aparecendo tipo meia hora depois de ter chovido a gente fala pô podia aparecer de novo essa chuva porque a gente precisava gravar muito lá fora acabou não vindo mas eu não vou reclamar da chuva que ela não atrapalhou eu prefiro que não chova na hora que a gente precisa do que chover na hora que a gente não precisa também é muito complicado mas eu achei bem legal e foi muito massa trabalhar com todo mundo foi uma experiência muito bacana boa inclusive aproveitando essa colocação do Jean sobre a questão da presença da chuva no filme e sobre essa questão da continuidade para vocês que estiveram atentos as fotos de making of que andamos postando nos perfis do Curta no Instagram e Facebook puderam perceber que em vários momentos essa chuva precisou ser simulada para determinados planos e para tanto eu gostaria que o Marcos e a Cintia pudesse falar um pouco como se deu esse processo e a gente poder fazer chover nos momentos que eram importantes no filme e como que as câmeras nesse sentido operam a favor ou não dessa continuidade que a gente precisou seguir para manter essa ambiência constante no filme como um todo eu falo primeiro bom pode ser tá então dizem que o audiovisual é baseado em gambiarra na maior parte das vezes né isso é verdade mas enfim teve algumas pessoas da equipe ciência da fotografia que também ajudaram bastante nesse processo de ligar água segurar o cano enfim a gente usou esponjas panos muita coisa porque precisava ficar algo o mais próximo possível de aquele gotejamento de chuva mesmo para não ficar aquele negócio muito artificial então a gente ficava um tempo um bom tempo assim deixando correr o negócio para a gente ver realmente não agora está ok vai vamos rodar então teve que segurar teve por várias cenas mas faz parte é gambiar foi assim todo mundo me ajudou também porque teve uma hora que né meus bracinhos magrinhos também não aguentam mas foi uma experiência interessante digamos curiosa o Jean também falou sobre a chuva e quando o Rafa me apresentou o roteiro a primeira vez a primeira coisa que eu li que tinha chuva aí eu já mandei mensagem de volta antes de terminar eu falei velho não vai rolar tipo quem que vai produzir chuva com orçamento que a gente tinha assim não tem nem sentido e a chuva na real era muito importante pra história né tipo eu não sabia dessa parte da inspiração do Rafa como que ela surgiu pra dar origem ao curta mas no roteiro já era muito importante ouvindo o que ele disse agora eu vi que era mais importante ainda então a gente tinha que fazer chover de alguma forma e aí a ideia foi basicamente furar um cano de 100 fazer vários furos colocar uma mangueira dentro deixar a torneira ligada e ficar esses respingos de água e a câmera bem calente bem próxima dos respingos né com a velocidade do shutter a gente tinha os motion blur nas gotas então dava a impressão que tava pingando ali e aí com o som do Daniel reforçava ainda mais essa ideia e foi meio que isso quando a gente precisava de chuva porque a gente tava filmando ali fora e tal não tinha e então a gente meio que se adaptou e acho que deu super certo assim e acho que principalmente o som como ele tá no curto quase todo ele acaba reforçando e a gente não percebe que é só umas gotinhas que tá rolando como tinha chovido as cenas que a gente mostra no plano invertido ali de fora tinha umas uns restos de água nas plantas umas poças que eram real mesmo tipo foi de uma chuva real então acho que acabou funcionando super bem é e é verdade uma coisa que você falou até de quando você viu o roteiro também foi uma coisa que quando eu vi o roteiro eu pensei eita foi uma das primeiras coisas que eu perguntei tem chuva aqui como que a gente vai fazer chover aí até eu entrei bem um pouco depois já que tinha essa resolução o Marcos me explicou na época eu falei ah, entendi a gente viu na hora lá e eu achei que o resultado ficou muito bacana eu achei que ficou muito legal é tipo quem tá assistindo agora sabe mas eu acho que uma pessoa que tiver assistindo não vai perceber é porque ficou e até porque também parece até um pouco uma coisa às vezes um pouco em meio de aquelas telhados que às vezes caia chuva também então passa numa boa digo telhados que às vezes caia chuva também então não vai chegar essa questão será que essa chuva de verdade eu acho que ficou bem legal mas também foi uma preocupação que eu tive inicialmente das primeiras coisas que eu me perguntava como que eu ia fazer chover não dá pra contratar São Pedro tipo vou botar mas acho que ficou muito legal bom bem legal e de fato acho que só enfim da minha parte pra fazer um amarramento uma amarração final a essas colocações né parte né dessa 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 ambiência né que a chuva criaria em grande medida dialoga com referências que são muito caras pra mim aí do campo da ficção científica né então posso citar por exemplo filmes mais conhecidos como o caso de Blade Runner né O Castor de Androides Onde a Chuva também é o alimento preponderante né naquela cidade né megalópole futurista Los Angeles né não tão futurista porque na verdade é Los Angeles 2019 só que contada aí pela perspectiva né do diretor na época o Ridley Scott em cima de uma adaptação desse livro né dos Androides Sonho com Ovelhas Elétricas do Philip K. Dick e enfim esse e vários outros autores aí né do campo da ficção científica distópica são o que motivaram em grande medida essa minha vontade de pensar esse ambiente opressor para a Angela do futuro e que no tempo presente poderia daí ser representado por intermédio né dessa ambiência da chuva né que o tempo todo estaria presente tanto na forma do sound design né quanto no próprio processo né de de trabalho de pós-produção né onde daí o Marcão pôde trabalhar com a colorização e outros elementos ali adicionados ao nosso material bruto no intuito de a gente conseguir essa coerência estética né e fique à vontade para me cumprimentar também Marcão se você tiver algo para falar nesse sentido mas só para fazer de fato um amarramento né uma dentre outras obras muitas obras que eu considero importantes né e que carrego comigo aí enfim como sendo influências de ficção científica importantes né e que pensam em grande medida o que será esse futuro ecologicamente degradado né e como que de certa maneira né perceber o quanto que cada um de nós importa a sua maneira é importante para permanecemos aí firmes na luta né tem alguma coisa a cumprimentar Marcão assim da parte de pós-produção montagem que você queira falar nesse sentido ou não é da parte de pós assim eu queria também sei lá agradecer você um pouco nesse sentido de deixar livre para para experimentar algumas coisas e usar algumas referências do que eu também tanto imagino quanto coisas que eu consumo de ficção e que me ajudaram tipo a pensar nas cenas finais ali e até na última cena que a gente inseriu alguns elementos que não estavam lá e acho que é interessante trabalhar com essa liberdade onde o diretor e toda a equipe ouvem um ao outro e e acho que rola essa essa questão de dar opinião de ajudar queria agradecer muito também ao Jean e a Cintia e ao todo o resto da equipe mas principalmente aos dois que eles estavam tipo mano toda hora ali me ajudando e em relação a pós acho que foi isso eu quis dar uma degradada um pouco mais ali na Boal do que a gente já tinha inclusive as imagens de fundo são imagens de Chernobyl que eu coloquei para tentar trazer um pouco dessa brincadeira mesmo que ninguém fosse saber e acho que é interessante o diretor dessa liberdade também e fazer essa troca de referências do que cabe ao filme ou não para o resultado final ser o que a gente teve e acho que é isso agradecer a todos e a palavra é sua Boa Marcão então acho que como geramos as perguntas do chat e a princípio não tenho mais nenhuma colocação a fazer eu gostaria de aproveitar essa deixa aí que o Marcão colocou para passar a vocês todos queridos as palavras finais colocações que vocês queiram fazer aí para a gente poder concluir nesse nosso glorioso bate-papo de hoje à noite fiquem à vontade aí para começar a falar quem quiser eu não vou escolher a ordem alguma dessa vez não eu gostaria só de agradecer a oportunidade de ter trabalhado com tanta gente bacana a convivência da gente no set de filmagem principalmente na parte de a gente não estava filmando ou que estava filmando alguma coisa que o Gabriel estava fazendo som e eu podia ter oportunidade de conversar com alguém e essa foi a parte mais bacana da experiência e e a liberdade que o Rafael deu para todos nós trabalharmos isso realmente é verdade eu vi muita gente falando disso isso foi uma coisa muito importante para o trabalho obrigado gente obrigado por trabalhar foi muito legal foi muito bacana ah vou então queria também agradecer todo mundo acho que foi muito massa acho que foi muito legal foi um um clima leve apesar da correria que sempre tem no set de vão conseguir não vai vai dar tempo dos contratempos achei que foi leve foi bacana de trabalhar eu achei que também teve muito um respeito todo mundo estava sabendo do lance da pandemia todo mundo se protegendo todo mundo cuidando ao máximo ali achei que foi muito bacana e é isso gostei muito do resultado estou muito feliz com o que com como ficou e espero poder trabalhar de novo com vocês em situações futuras porque achei muito legal e eu gostei da corrida e é isso gente também queria agradecer a todo mundo principalmente pela troca que foi muito boa com todos e também espero poder trabalhar com vocês novamente no futuro eu queria agradecer também a todo mundo toda a equipe foi muito boa a troca foi muito legal fazer um projeto aqui em Hortolândia estou muito feliz com os projetos que estão saindo daqui e eu fiquei muito feliz de participar desse mesmo foi muito bom obrigada novamente também quero agradecer a todo mundo e obrigada pela confiança e em breve a gente podia se encontrar num barzinho próximo próximo ano eu queria agradecer o convite assim acho que muitos aqui falaram e eu queria também ressaltar o quanto foi importante esse papel de liberdade que o Rafael proporcionou acho que pra todos nós enquanto você acreditou no nosso trabalho sim em cada um aqui acho que teve um ganho enorme a partir da liberdade que você e a confiança que você depositava em cada fala em cada olhar então valeu Rafa valeu cada um da equipe produção técnica elenco foi maravilhoso foi a primeira experiência mas nossa como foi válida realmente esperei um bom tempo da vida mas foi uma espera com chave de ouro obrigado a todos valeu a oportunidade querendo a gente faz outro e vamos trabalhar junto de novo foi um prazer bem eu vou pegar aqui o gancho pra agradecer todo mundo novamente agradecer a galera que tá acompanhando a gente ainda que já acompanhou que já assistiu curta compartilhem né avisem aos amigos né todo mundo comentou bastante do trabalho foi muito prazeroso mas é mais prazeroso ainda quando a gente tem o nosso trabalho visto aí por vocês né e vocês colaborando mandem retornos depois e gostaria de agradecer que a gente fez um agradecimento rápido mas eu gostaria de falar novamente sobre a Secretaria de Cultura de Hortolândia agradecer bastante que é quem tem nos dado apoio encarou aí né firme e forte aí pra poder fazer os editais da Lea Aldir Blanc que tem apoiado todo mundo principalmente aí um agradecimento especial a pessoa do Anderson o Anderson Zotezo que não tem medido esforços todas as vezes que a gente precisou eu falo principalmente da parte que me cabe desse latifúndio que eu precisei tirar alguma dúvida tal ele responde assim com muita rapidez com muito carinho muito cuidado e é isso gente bora lá que venham outros também queria agradecer todo mundo e pedir pra todo mundo assistir compartilhar e é isso gente beijão e até a próxima vou aproveitar aqui também a minha internet parece meio ruim mas eu também quero deixar o meu agradecimento a toda essa equipe foi muito prazeroso trabalhar junto com vocês espero vê-los em breve e espero vê-los em breve presencialmente também o agradecimento à Secretaria de Cultura a figura do Anderson mas toda a equipe da Secretaria de Cultura que super acompanhou que esteve disponível presente foi muito importante agradecer ao Rafa por ter confiado na gente boas etapas importantes desse projeto eu falo por mim e os colegas da Oxpox que já falaram também a gente se sente muito orgulhoso e muito premiado por estar junto com esse processo tão bonito um abraço boa noite espero vê-los em breve boa foram foi todo mundo só gostaria então se todo mundo já foi de complementar algo que foi dito anteriormente pela Cintia em outro momento e que casa com o que a Gleice acabou de falar a respeito desses esforços da Secretaria de Cultura de Hortolândia no sentido de viabilizar os editais de oferecer todo o apoio necessário para que os projetos da Leão de Blanc ocorram no município e convidar todos todas e todos que estão nos acompanhando a prestigiar justamente esses projetos que estão sendo em grande medida divulgados no próprio canal aqui do YouTube da Secretaria de Cultura em Hortolândia bem como outras plataformas aos poucos na medida que a vacinação avança retomando algumas atividades presenciais com os devidos cuidados mas para que vocês entrem no canal visitem todos os projetos maravilhosos tem os que a Janaína mesmo comentou agora há pouco assim como os que a Cintia participou do pessoal ali da Leila do Ari Anderson envolvendo as atividades com vídeo dança tem os do MATE que além de ser o nosso designer gráfico e o responsável por fazer o todo a nossa fotografia de making of tem também feito o Apoteótico que é um podcast incrível concentrado nessas entrevistas com vários trabalhadores e trabalhadoras da cultura aqui do nosso município sendo que no episódio mais recente que saiu dia 29 ontem para ser mais exato falando agora na sexta-feira dia 30 sim fui daí o convidado para falar sobre o projeto temporário então para quem se interessar deixo justamente o convite para que ouçam esse episódio ouçam os demais episódios do Apoteótico para que enfim não só obtenham mais informações sobre o nosso projeto só que também informações sobre vários outros projetos bacanas que estão acontecendo tanto no âmbito da Lei Aldir Blanc quanto para muito além né e é isso Milena você falou suas palavras finais falei agradecer agradecer todo mundo agradecer a você você é o diretor mais calmo que eu já conheci na vida maravilhoso é a produção maravilhosa e é isso também obrigado bom é isso pessoal caso ninguém mais tenha nenhuma colocação a fazer né gostaria de encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje né reforçando esse convite que eu acabei de fazer vejam prestigiem os demais projetos aí contemplados pela Lei Aldir Blanc né e nesse sentido né fazendo coro aí aos agradecimentos iniciados aí pela Gleice né agradecendo a Secretaria de Cultura de Hortolândia né os demais apoios aí representados né pela Prefeitura de Hortolândia pela Secretaria Especial de Cultura vinculada ao Ministério do Turismo e o Governo Federal do qual adveio né os recursos que possibilitaram a realização deste e de muitos outros projetos incríveis que precisam ser vistos divulgados assistidos por muitas pessoas e é isso deixo aí meus votos de muita boa muito muitíssima boa noite para todos todas e todes né e que no meio de tempos assim que parecem distópicos né que possamos no meio assim de tantas tragédias incidentes encontrar força para permanecemos aí firmes e fortes na arte como sendo essa ferramenta criativa de trabalho e de conexão com alteridade e de múltiplas realizações insights reflexões e possamos enfim sempre criar muito mais em cima disso né continuar aí desenvolvendo nossos trabalhos e fazendo muito mais além do âmbito da Leald Blanc né que esse seja o ponto de partida inicial muitos desses projetos para muita coisa bacana e certamente estará por vir né então muito obrigado pessoal e boa noite a todos se quiserem ligar as câmeras aí todo mundo e falar o seu tchauzinho é isso tchau boa noite gente tchau 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 mate boa noite gente boa noite galera valeu tchau boa noite tchau como que faz como se liga aqui gente tchau 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 Obrigado.